a hora de falar de beleza dos fios agora aqui no feminismo e pra falar sobre beleza dos fios é claro que a gente só pode falar em produtos l'oreal não é viu sempre né cara foi a número essa marca do coração é verdade o que importa é a qualidade também hoje eu trouxe aqui pra quem quer aquele resultado instantâneo tá principalmente assim ó quem tá lavando o cabelo mais seguido praia piscina então pra dar aquela hidratada rápida às vezes até porque as pessoas têm pouco tempo também sim então que quis essa linha power mix é a linha que substituiu as antigas ampolas que quer uma polinha de vidrinho assim mas daí tu usa uma vez só ou mais vezes a pessoa pode usar semanalmente tá e pode fazer não mas esse prático por exemplo esse aqui ele é a base pra misturar entre elas então tem que ter dois exato tem que ter dois esse branquinho se mistura com todos os outros por exemplo a linha lisa power mix lisa é pra aquele cabelo que precisa de nutrição e tem um pouco de de frizz e excesso de volume ela ajuda a baixar o volume tá né aqui depois a gente tem a linha repair gold quinoa que é a base a linha de ouro da l'oreal que foi um dos últimos lançamentos que é maravilhosa e é pra aquele cabelo tanto o cabelo fino cabelo grosso para uma reparação também instantânea depois a gente tem a linha repair lipidium que é uma linha de reconstrução também isso é novidade da l'oreal ou l'oreal sempre fez? e foi lançado ano passado então ainda é um produto novo mas já bastante usado aqui a gente tem a nutri fire que é a base de glicerol que é com óleo de coco que é pra aquela nutrição mas aquele cabelo que não tá danificado só pra manter ele nutrito depois a gente tem ali em força eu sou apaixonado que é a linha de esse aqui é aquele shampoo que eu tô usando agora exatamente que é pra fortalecer aquele cabelo que tem mecha que às vezes pode ficar quebradiço e também a linha específica de vitamina color que é para cabelos coloridos então a gente tem todas pra todas as minhas e todas as necessidades e Gilson me explica uma coisa tem que comprar esse que é a base né e o que for necessário pro cabelo como é que funciona a aplicação dele? esse aqui na verdade a gente não tem revenda ele é feito no salão tá mas então não dá pra fazer mommy care isso? não pra mommy care não só no salão é pra quem quer aquela hidratação instantânea pra quem quer um tratamento específico em casa aí a gente a gente diagnostica o cabelo e leva de acordo com a necessidade daí tem outros produtos específicos pra isso exatamente isso aqui é pra fazer aquele tratamento instantâneo no salão tá e no salão a pessoa vai, faz a tintura, o lavado e fica quanto tempo pra fazer Gilson? fica cinco minutos aplicou, já vem com a medida exata aqui a gente faz isso aqui ó, já traz a medida correta pro cabelo faz a mistura, ela vira creme tá você aplica, lava o cabelo com shampoo específico aplica no cabelo, cinco minutos, enxágua tira e tá pronto finalizador, escova e tá pronto o cabelo pronto recuperado então assim ó, em quarenta minutos a pessoa tá com o cabelo escovado e nutrito pois é, a gente tem muitas pessoas que vêm das férias e acham que vão ter que fazer um tratamento longo pra recuperar o cabelo e com isso aqui a gente resolve é muito relativo isso né carne, até porque tem pessoas que tratam muito o cabelo o ano inteiro tem esse cuidado, tem a manutenção correta em casa então vão pra praia com o cabelo mais preparado então é só pra nutrir o cabelo mesmo e devolver aquilo que o cabelo perdeu de quanto em quanto tempo tu sugere pra fazer? as ampolas podem ser feitas uma vez por semana tá que é um tratamento express, é um tratamento com uma durabilidade um pouco menor mas que dá um resultado tão bom quanto de qualquer outra pessoa resultado imediato, isso que é o mais importante resultado imediato, exatamente por isso que pode ser feito toda semana então é isso aí tá com o cabelo que precisa daquele cuidado especial vai no Gilson Colares Visagismo Beleza na Carlos Time Filho número 565 e usa os produtos da L'Oreal porque lá tem ó, maravilhas e tem coisas pra gente levar pra casa também e tem a área de tratamento também e aqui é também uma coisa que é muito importante esse investimento na manutenção em casa né cara claro senão tu só usa um bom tratamento no salão e não dá manutenção em casa às vezes acaba não resolvendo tanto o problema não, e foi-se o tempo não é Gilson que a pessoa dizia cabelo de salão porque tu pode ter um cabelo de salão cuidando em casa não é? exatamente, porque hoje a gente tem uma gama de produtos muito grande específica pra todo tipo de cabelo e os profissionais estão muito bem preparados pra orientar o cliente naquilo que ele realmente precisa e isso não só mulheres, os homens também porque cada vez mais eles cuidam do cabelo, eles precisam tintura pra manter a cor tem tratamento pra tudo sim, pra todos os tipos, tanto homens como mulheres e até, às vezes pra um adolescente que mesmo não faça nenhum tipo de química no cabelo ainda ele também precisa de algumas reposições é isso aí, semana que vem tem mais Gilson pra vocês é isso aí